Drogas O que tens para mim? Me destroz Me destroz Só me fazes consumir Dos meus sonhos Dos meus sonhos Desencanto Solidão Heroína Pesadelo Experdição Dos caminhos Mais simples para mim Tu me levas Onde eu não deveria ir Tu me ensinas O que eu não deveria aprender Me maltratas Me ufanas Me desgraças Nesta guerra Procurava a paz A paz Nos pares da vida Eu Procurava viver Com certeza Oh Daí certeza Encontrei Com certeza Encontrei Um amigo Jesus Jesus Cristo Meu Senhor Onde eu 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Tudo quanto tem O meu Senhor E aí 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 Que diz santuário Para louvar ao Senhor Jeová Para louvar ao Senhor Jeová Surgiu Jesus Cristo Os nossos pecados Levou-os numa cruz, agora justifica Somos filhos da luz Os nossos pecados Levou-os numa cruz, agora justifica Somos filhos da luz Brasil, terra abençoada por Deus Brasil, terra abençoada por Deus Aqui, tudo que se planta dá Aqui, tudo que se planta dá Plantemos o Evangelho Plantemos o Evangelho Brasil, terra abençoada por Deus Tudo que se planta dá Tudo que se planta dá Brasil, terra abençoada por Deus Tudo que se planta dá Somente Deus Somente Deus Satisfaz meu coração Somente Deus Somente Deus É o Emmanuel Meu amigo fiel Majestade, glória Sejam dadas a ti Todo poder, toda honra Sejam dadas a ti E, rei de Israel Leão da tribo de Judá És, Jeová e sim Minha bandeira Ah, 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 ah Traphaz Pela Presidente Pela Pela Se inscreva. 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 Quando faço uma canção de louvor para a glória do meu Senhor. Vejo Deus, sinto Deus em mim. O Senhor está em toda parte. Dentro de mim, 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 ele está também. O Senhor está caminhando e guiando e guiando, me orientando em tudo aquilo que eu faço. Quando faço uma canção de louvor para a glória do meu Senhor. Vejo Deus, vejo Deus, vejo Deus em mim, vejo Deus em mim. E então,ную couples, comando por favor, Aposte Deus em mim. E aí E aí e aí A CIDADE NO BRASIL